Olá, meu nome é Luciano e eu sou o videomaker na Hotmart. Minha missão hoje é te mostrar como adicionar moderadores às comunidades da sua área de membros, o Hotmart Club. O seu primeiro passo é logar na Hotmart, usando o link app.hotmart.com. Depois, lá em cima, do lado direito da sua tela, vá até o menu Navegue. Procure por Hotmart Club e clique nele para acessar. Prontinho! Agora, no menu inicial, clique em Como está ficando. Dentro do seu club, no menu lateral esquerdo, escolha a comunidade que deseja editar. Clique nos três pontos no canto direito da comunidade e clique em Configurações. Em Membros e Permissões, no canto superior esquerdo da tela, selecione o usuário desejado. No canto direito, troque sua permissão de membro para moderador. Pronto! Sua comunidade acaba de ganhar um novo moderador. Se precisar de mais alguma ajuda, estamos à disposição. Acesse a nossa central de ajuda e confira todos os nossos tutoriais. Abraço!